Dandara confidencia a Mari, que acredita que esteja grávida de Gael. Gael descobre que o Alassi e Karina, estão inscritos no campeonato Warrior sem a sua aprovação. Bianca decide reassumir seu papel de Julieta no espetáculo da Ribalta e Henrique comemora. Gael confronta Lobão e Karina, afirma que está preparada para disputar o campeonato. O Alassi se prepara para pedir a permissão de Gael para lutar. Lobão provoca Gael, que agride o rival e acaba sendo detido pela polícia. Gael percebe que Lobão armou, para que ele se prejudicasse. Karina desabafa com cobra sobre sua situação com Lobão e Gael. Duca alerta o Alassi sobre a reação de Gael à sua inscrição no campeonato. Gael assume seus erros ao agredir Lobão. Dandara revela a Gael que está grávida. Gael Legenda por Sônia Ruberti